Então vamos nessa, pai. Vou até sair da frente do ventilador aqui pra não ter chiado no meu mic. Então vamos lá. Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo. Estamos na presença de Agni Kai e Vicadelo, mano, e é isso, velho. Vamos ver o que dá, velho. A gente pegou um time com classes que o Agni Kai adora, né, mano? E é o Xir, mano, e é o Xir, velho. E é o Golira, velho. É o Golira, joga com a gente direto. Golirão da massa, velho, velho. E aí, manos? É, os caras tão aí, velho. O Xirzeira retirado a PM 110%, velho. Try hard, mano. Parece que tá lascado, velho. Bobo, nicado. O bom é que esse Sadida aí tem uma resistência ali um pouco decrescida, né? É, a de força e a neutra fazem convite, né, mano? É. É quase que uma loucura de amor. Caramba, já fudeu o Lorde, velho. É zerado só. Eita. Vamos ver, velho. Viu que tá sem PM, mas já vai fazendo todos os seus esforços pra já grudar na gente aqui e bufar aquele escudão monstro, né? Pois é. Ou não, só grudou na verdade. Esse Osa, esse Osa, mano. Esse Osa vai invocar um Stoufu doido. É o bloqueio dele, 151. É muita agilidade, pô. É, mano. Já bufou o PA nesse time. Olha, a gente ganhou uma luta que foi muito boa, tá ligado? Ainda bem. Porque se fosse depender dessa última que a gente foi agora e dessa aqui... É, mano. E olha o steamer, mano. Olha a resistência crítica dele ali. 143, mano. Que arma esse steamer aí, cara? Seria ele de dando empurrão, mano? Será que é? Cara, eu sei... É, dois de bloqueio, pode ser o que seja. Pois é. Tem aquele set... O set... Tem um set de tal caixa. Se não me falha a memória, ele dá fogo e terra. Que ele dá resistência... Ele dá bastante resistência crítica e dando empurrão. Não... Já sei qual é. O João é o steamer, mano. É o torquística e o botística. É verdade, eu consigo. João é assim, brabo, velho. Vamos ver o que a gente arruma. Ema, é aquela, né, velho? Se o mago conseguir trazer um ali, fica difícil pro steamer salvar do combo, hein? Vai arriscar agora, mago? Vai arriscar tentar trazer um no próximo? Vamos ver, mano. Vai depender do que eles fizerem. Putz. A gente coladinho aqui, o ultra lá deles vai fazer malícias. Não... Não alcança. O ultra alcança sim, hein? Não tem visão. Ultra... É... Não precisa de visão, não, pô. Precisa? Ah, perdi meu glifo já, hein? A não ser que alguém tire ali. Calma, tô, não. Calma, Mabari. Estamos aí. Agnikai está na play. Agora eu queria matar esse estofu aí. Manda brabo. Já tem um que está com 30 de vida, mano. Pujilatinho. Está expujilato? Ou não? Tô. Tudo pujilatinho. Pujilatinho, pra começar, já mato primeiro ali. Não, mas aí eu mato com uma torta mesmo, pra não causar dano em nós. Fechado. Aí eu vou tirar ali o pescador. Vou buffar poder e perícia e vai ficar por isso, tá ligado? Justo, justo. Ó só, vou confiar que o Ultra não tem... Que ele precisa de linha de visão, tá? Ah, eu chego de confiar. Pode até liberar, não sei, vamos ver. Ele podia ter colocado uma árvore em cima do Glypho lá, né? Mas aí ia ajudar o Bruno. Não, mas uma árvore grande, crescida. Árvore crescida eu acho que não troca. Ainda sim, troca sim. Ela só não... É, no Glypho troca, velho. É meio aleatório, né? Só as torres que não trocam sem estar no estado de gravidade. Não, mas o Sacre também não pode trocar com elas, com as árvores. Com as árvores pode. Trocar com as árvores não, só pode trocar com as árvores se for pequena. Na grande não pode não. Trocar pode, não pode. Ah, mas é engraçado. Tipo, cooperar com a árvore grande não pode não, pô. Sim, pode. Olha lá, tá vendo que não precisa de visão, de além de divisão. Ela mandou aqui, ó. Ela deu no 5, ela deu no cúmplice. Bobona e cada, velho, árvore... Que desgraçado, filho da peste. Meu Deus, Lorde, eu te amo. I love you, my body. Olha, eu vi que já tirou umas duas. Eu vi que jogou muito bem agora, velho. Putz. Caramba. 4 PM, velho. Eu vou ter que sair pelo lado esquerdo. Isso que é o triste. Tá vendo como é foda? A gente joga do Office há 10 anos, mas mesmo assim continuo aprendendo coisas diariamente. Hoje eu aprendi que o Senua tem cara, tem host, tem fácil. Só não tem coração, velho. Ele só não tem coração aquele cara. Pois é, e ainda aprendi que a Ultra, o Ultra, precisa de linha de visão. Não sabia, velho. É que ele tira PM em área, então, de repente, você tá atrás do... É, pois é. Ele usa aqui. Ah, eu nunca tinha reparado nisso. Olha só, ele vai botar o Tofuzinho ali. Não, eu não sei nada aí. Ah, foi trollado. Agora ele podia terminar de ajudar a gente, ele devia deixar o Tofu lá, né? Gente, não é por nada não, mas se tu conseguir trazer o Oza perto do Tofu Albino aqui... Não, o Oza vai ficar aí pra... Pra o Senhor. Não, eu vou trazer por aqui mesmo, é. Porque aí eu já... Você quer que traz ele aí? Eu posso deixar ele no... Não, não, traz pra cá mesmo. É bom que o Steamer não salva. Não tem possibilidade do Steamer salvar. Faz o que você achar mais gostoso. Eu confio em você. A play é sua, Mabare. Meu irmão, faz 10 anos que eu jogo de... Que eu jogo o Tofuz. E até hoje eu não entendo o que é que o Shellaw tá fazendo, véi. Deu pra trazer. Não deu pra trazer não. Você foi... Você fez mais que isso. Você foi perfeito. Eu ainda vou jogar um Ebono nele. Um Ebono... É, Ebono. Eu sempre confundo o Ebono com uma firma, mas ainda vou jogar um Ebono nele. Trolei, só me trolou nada, mano. Tentou, véi. Eu não tinha muito o que fazer de diferente, não. Eita, será que ele vai usar o... Ah, ele já vai vir louco, já. Não, ele vai... Será que ele vai me trocar? Ah, não, droga. Puxou. Epa, fica aí, vai, fica aí. Fica aí, o Pujado vai entrar gostosinho. Nossa senhora vai bater tudo. Era só isso que eu queria. Era só isso que eu queria, Mabare. Mano, vai bater tudo. Mabare? Não faça isso comigo que eu fico como... É, ele é de empurrão mesmo. Olha lá o dano que deu no Sajda. É, agora ficou que eu tô sem o... Droga, véi. Conquista o ajuntamento e lá vai ele, rapaziada. Começou a chuva de mísseis. Dois. Três. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que foi isso, Babilônia? Meu Deus do céu, véi. Cadê o chat aqui? Cadê o chat aqui? Deixa eu ver o chat aqui. Pra que tudo isso, né, mano? Caralho. Olha os caras. Eita, eita. Mabare, véi. Mabare. Mano. Ah, vai ser o nome... O nome desse vídeo vai ser Pra que tudo isso, se pá, né, mano? Não, aí tipo assim, o steamer veio salvar o Oza, só que não salvou e ainda se machucou, porque o steamer quase que ficou ali na... Ele veio na melhor das intenções, né, mano? Aí tá, mas aí ele foi taxado, né, velho? Eu jurava que, como a extraturria ali tá level 3, ele ia usar uma luneta. Poxa, gente. Não entendi a play, não. X, não vai dar uma curada boa. Vai compartilhar dano. Vai dividir o dano, é, exatamente. E ainda curou gostoso ali, viu? Menino. Achei absurdo. Lembrando que eu não mutilei. E como eu não mutilei, próximo turno também tem um dano razoável. Como o Saad gastou todo turno dele pra... Pra fazer aí essa movimentação, também não colocou louca, também não se preocupou em tirar PM de ninguém. Esse turno a gente vai jogar tranquilo. Eu vi que perdeu os PM da super, mas conseguiu chegar. Já já vai tirando PA na turma inteira. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vejo, o ébano conta como um veneno ou como um dano que vai ser um dano, tipo assim, de verdade? Tipo recopy. Eu acho que é veneno. Epa, um disse veneno, outro disse dano de verdade. É, eu acho que é veneno pelo fato de que quando o cara tá imune, esses bagulho ele não toma, né? É um dano de verdade porque a Tarax é a tanque, eu acho. Eu tenho quatro coisas. É um veneno, é um veneno. tem na própria descrição do Dolph Zébano aqui. Mas a Tarax é a tanque? Eu não lembro. Não, a Tarax é a tanque, é veneno também. Ficou uma merda. É veneno mesmo. Tem dizendo aqui na própria descrição do Dolph. Do Dolph Zébano. E aí, não é por nada não, viu? Eu machuquei o coraçãozinho lá, mas agora eu tô machucado aqui também. Eu vou lá no Steven, eu acho. E aí, é veneno porque Muralha não segura dano. E também não... O sacrifício do Sacre também não segura, né? É isso. Segura sim, o sacrifício segura. Segura? Uhum. Se você bater em alguém que tá sacrificado, o veneno vai pro saco. Pô, o mago jogou muito bem aí, hein? Conseguiu tirar a P do Oz ainda, bicho. É, o steamer tá com dois, mas a gente tirou uns do Oz. Pois é, velho. Daí não sei se rola uns pugilatos aí neles de novo, mas tá um do outro. Se rola pugilato, Mabari? Não é que rola pugilato. É que vai ter esmagamento pugilístico. Ah, eu tô aqui. Por favor. Então vai ser só o primeiro, depois eu te libero. Não, porque eu tô na parede. Eu pensei que eu era tu e tu era eu aqui, mas não. Eu era. Você tá tudo conectado, Gini Kai, mas o João é brabo. Eu recebo nas canelas, né, Joãozinho? Onde você vai, mano? Fica aí, velho. Pelo amor de Deus. Graças a Deus, o João saiu. Calma aí, meu irmão. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. O Shiro é bravo, mas ele tá mais focado no entrave. Ele vai focar em curar nesse turn. Ele vai curar bem, o Joãozinho. O problema é que é aquela, né, mano? O Oza pode ter a Bobônica, mas o Oza só tem 400 de HP. Ele tá com dois Ebonos. Tá com dois Ebonos. Eu carreguei um Ebono nele. Não, eu carreguei um Ebono nele. Foi, eu carreguei um Ebono nele. Sim, você pôs um e o Vick pôs o outro. Exatamente. Será que já tá morto? Mas o Vick tá de neutro. Tá neutro. E a liberaçãozinha, Vick, pra dar um dano em direto, será que vira? Ou não... Ai, curou, velho. Ih, não. Já que é. Curou não. Não direto. É que eles estão compartilhando ainda, ou já acabou. Ah, não, já acabou. É um dano só. O compartilhamento não será dois, né? Tem um monof isso. Não. Eu achava que era dois também, velho. Era o do FF que era dois, coração. Não, pô. O do Sadido era dois também. Nunca foi. Mas morreu, velho. Morreu. Morreu, eu não quero nem entender. Eu só sei que morreu. Entendeu? Tô feliz. Achei que ia perder essa luta aqui. Ganhamos. Foi pro gilato dos caras. Achei que foi bom. Melhor do que a encomenda. Já dizia minha avó. Ainda prendeu? Meu Deus do céu, Mago. I love you, Mabari. Porque é por ron, né? Alguém vai sofrer. Vai, vai sofrer um teco. Alguém vai sofrer, mas aquelas, né? Eu também não mutilei ainda. Se ele ficar por perto, vai dar problema pra ele. Se ele correr, eu vou matar logo aquela estra-turra ali, pra gente não ter nenhum problema mais sério, né? É, se ele jogar lá aqui pra baixo, né? Não vai causar muito dano não, porque a torre empurra, tipo, todo mundo aqui, entendeu? Ela não... É, a árvore não tá... Pois é. Pois é, exatamente. Exatamente, Mabari. Vamos matar essa louca aqui. Fio da peste. Oxe, não criou, não. Fio da peste. Oxe. Eu ia usar via talidade aqui, nem vou usar mais. Não é bom usar uma trégua aí, não, pra gente se organizar, não. Acho que bem que não faz muita diferença, né? É, porque a estra-torre bate de... No dedo de pulrão, várias tréguas, mas não tem todos de trégua também. Ainda bem. Acho que é o que eu falei. Ele andou muito depois que ele trocou com a torre, mano? E lá tava? Ah, nem sei. Acho que foi mais de dois, né? É, eu tô de vitalidade, meu Deus do céu. Tô não, ainda bem. Tem eboninho, Vick. Meu Deus do céu, Vick é um cara incrível, véi. Mago, pelo amor de Deus, zero esse steamer, senão eu vou cair de base aqui. Depende de tudo. Ou então mata logo, tu é bravo, eu sei que tu mata. Tenho certeza de si não, mano. Vamos ver. E tem ebono, hein, tá? O teu ebono vai ser carregado agora. Com certeza mata. Não sei. Não, se tu carregar o ebono dele, mata, porque ele tá com dois ebonos já. Vai ser dois ebonos no caso. Ó, e tem agora um de chance e um de terra. E, desculpa, um de chance e um de fogo. Eita. Não sei se mata não. Acho que ele vai matar não. Ah, matou, véi. Respeita. Aí agora eu já vou chegar lá e vou meter pro dilato na cara do sado de novo. Morreu, respeita o ebono. Não foi nerfado ainda não, cara. É, respeito o ebono. A green card vai matando tudo e a todos, mano. Tô até matando os aliados, misericórdia. Misericórdia. Aí entrou um ebono nele e foi bem. Ó lá, ele não gostou de mim, não. Ele quer me machucar. Xerzera é brabo, fi. Tipo, foda-se o Syncro. Pois é, véi. O Syncro tava ali, pá. Serviu de alvo, né, mano? Deu uma bufada, pô. Pois é. Pois é. Pai, fim da peste, meu irmão. Tu é doido. Aí o cara chega a ficar triste, pô. Eu ficaria triste, boy. Eu ficaria triste. Porque o cara pensa, não, eu vou matar pelo menos o Agni aqui de honra, né? Vou matar pelo menos um para dizer que foi perfect. Aí o bicho vai lá e dá uma cura de 1k. É só pra ficar bonito no vídeo, Steve. Nada pessoal. Ai, caralho, foi mal, Vicky. Pois é. Aí, enfraga o vídeo. Deu uma tiradinha de pé do Vicky de leve ali. O rádio Golira ali. O rádio Golira mandou ali no chat. Eu fiquei triste, Agni. Uma barra, não fique triste. Você é uma pessoa especial. Já prova a pensar nisso? GG vai ao peito, aí, Júlia. Vocês são bravos, mano. Os like todos do chat aqui. Como foi o Pugilato que iniciou a vitória, então é ele que vai finalizar a vitória também. Tamo aqui. Tamo aqui, é nóis. Babilônia é nóis. Valeu, galera. Valeu, Agni Kai. Valeu, Lord Shield. Valeu pro Deusai, da Puxir. Pro Joãozinho. E pro que é o Guileres, mano? O que é o Guileres? Rapaziada, deixa seu salve aí. Agni, deixa seu salve aí. Eu vou deixar meu salve. Eu só queria dizer uma coisa aqui. Um moleque chamado Ninguém acabou de comentar aqui no chat. Pum gelado. Pum gelado, velho. Esse vale o seu nome, velho. Não é por nada não, mas eu vou roubar isso aqui. Na hora que eu for gravar meus vídeos lá, vai ser eu pum gelado, pum gelado, pum gelado. Ô, e faz muito sentido no Dolph Zalcubo chamar pum gelado, né, mano? Já que aqui a termática é essa, né, velho? Mas é isso, mano. Muito obrigado aí. Pela oportunidade de ir mais um Coliseu aqui com a galera do Dolph Zalcubo. É sempre um prazer enorme. Principalmente quando essas plays são muito insanas, tá? Eu queria avisar que quem não conhece meu canal, dá uma conferida lá. É Agni Kai mesmo, o nome do canal, tá? Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, tá? Ô, Agni, o que a galera tem que comentar aí pra engajar nosso canal aqui no YouTube, né? Ah, com certeza. Aqui comenta assim, eu sou engajador do Cubo de Gelo. Pronto. É isso. Valeu, Vicky. E parece mentira, só pra finalizar, antes do... Desculpa, atrapalhar, Vicky. Relaxa. Tem um moleque que é doido, tem um moleque que é doido também, que comenta umas paradas estranhas lá no canal, que ele comenta assim, eu sou engajador do Cubo. Ah, ele é bravo, mano. Quem que é o cara? Salve pra ele, mano. Ele vai tá aí, ele vai tá aí então, mano. Ele vai ter assistido. Comenta aí que você é engajador do Cubo, que comenta lá nos vídeos do Agni, mano. E não esquece de seguir o canal do Agni Kai, né, mano? Vai tá aí nos comentários do vídeo também. Valeu, Agni. Valeu, Vicky. Fala alguma coisa, Vicky. Eu só agradeço. Valeu, Agni. O Urubulino falou que é ele, mano. Olha lá, tá aí encontrado, Urubulino. Você é monstro, mano. Será que é ele mesmo? Deve ser, mano. Então é isso, galera. É nóis. Valeu. Falou. Vamos.